Olá pessoal, a Exxomobil, uma das maiores empresas de petróleo e gás do mundo, está buscando novos talentos para preencher diversas vagas em seu quadro de funcionários. As oportunidades são disponíveis para profissionais de diversos níveis de experiência, desde estudantes e recém-formados até profissionais experientes. Meu nome é Walter Boniface e este aqui é o canal do Boni, e aqui estamos mais uma vez trazendo conteúdo de valor para você que é inscrito no canal e nos acompanha nos vídeos semanais que trazemos aqui. Se você não está inscrito, te faço um convite para juntar-se a nós. São muitas as informações relevantes que sempre trazemos e de graça. Então aproveite, curta, compartilhe, faça um comentário, sugira um tema e inscreva-se no canal para fazer parte da nossa turma. No vídeo de hoje iremos apresentar as vagas que estão sendo oferecidas pela Exxomobil, então fique até o final do vídeo. As vagas oferecidas pela petroleira incluem posições em áreas como engenheiros de diversas especialidades, como engenharia de petróleo, engenharia de produção, engenharia de instrumentação e controle, engenharia de segurança, etc. Operadores de plataformas de petróleo e gás, operadores de equipamentos de perfuração, operadores de equipamentos de deprodução, etc. E também técnicos de manutenção, mecânicos, eletricistas, instrumentistas, etc. Assim como administradores, contadores e economistas. Os requisitos para as vagas variam naturalmente de acordo com a posição. Mas em geral, a Exxomobil busca profissionais com ensino médio completo, ensino técnico superior dependendo da posição, experiência relevante na área preferencialmente, habilidades técnicas e comportamentais, bom relacionamento, necessários para o desenvolvimento das atividades e da função. Os interessados em concorrer a uma vaga nessa petroleira devem acessar o link que está na descrição do vídeo, cadastrando seu currículo e buscando a vaga do seu interesse. O link vai estar aqui na descrição, como acabei de falar. A Exxomobil oferece uma ampla gama de benefícios aos seus funcionários, incluindo salário competitivo, salários e benefícios de acordo com o mercado, oportunidade de crescimento, profissional e pessoal, ambiente de trabalho desafiador e gratificante, com oportunidade de aprender e crescer. Pessoal, antes de continuar, pedirei, por favor, se está gostando do vídeo, dê uma moral ao canal, curtindo, compartilhando, fazendo um comentário, sugerindo um tema e inscrevendo-se, inclusive você que está chegando agora. A Exxomobil é uma empresa global com presença em mais de 70 países. Olha a possibilidade de você viajar pelo mundo. A empresa oferece uma ampla gama de produtos e serviços de petróleo, atuando em exploração e produção, refine marketing, distribuição e comercialização. É uma empresa líder do setor e oferece oportunidade e carreira promissora para profissionais de diferentes níveis de experiência. Aqui estão alguns exemplos de vagas específicas que a Exxomobil está buscando no momento. Basta entrar lá no portal e procurar por essas vagas. Engenheiro de petróleo, que é responsável pelo desenvolvimento e implementação de poços e projetos de exploração e produção de petróleo. Operador de plataformas de petróleo e gás, que é o responsável pela cooperação e manutenção dos equipamentos e instalações. Técnico de manutenção, responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instalações. Administrador, responsável pela gestão das atividades administrativas, naturalmente, como finanças, contabilidade e recursos humanos. Pessoal, peço que confira na descrição ofertas e indicações de produtos super úteis para você. Pode ser uma boa oportunidade. Obrigado por assistir até aqui. Fiquem todos com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo e inscreva-se no canal. Inclusive você que está chegando agora.